Música Goleiro Dan não esperava, tem oportunidade, olha a equipe do Taquaretinho, pode pintar o segundo, primeiro gol do Cate! Goleiro Dan não esperava, tem oportunidade, olha a defesa do Itapirense, tem bola na defesa, domina essa bola Jefferson, carregou para o espaço Jefferson! Gol! Música 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 Ganha, domina ali o Jepperson Ele tenta ir por velocidade Lá pela meia esquerda Passou, levou, bom jogador Viu a marcação, invadiu a grande área Olha só, chegou, vai ser o gol, bateu Gol Música 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 Tchau, tchau. Esse é o querido Japão. ... para fazer o terceiro gol do Aldax na partida. Esse que é o nono gol do Júlio César, artilheiro isolado do Aldax no campeonato. ... que agora explora na velocidade, na velocidade com o Thiaguinho, chamou para o Jefferson, tocou, o Diego bateu. ... no campo de ataque, olha o toque ali para o Jefferson, se passar em perigo vai para o... ... pela direita, cruzamento para dentro da área, Jefferson de cabeça. ... Dorival, faz o passe, para a participação do Jefferson, fez a finta, o levantamento, errou a cabeça. ... do Cate, bola para Jefferson, ele sobe de cabeça, outra vez faz o giro em cima da zaga, entrou bem no jogo Jefferson, recebeu a falta. ... o Dorival, e na sequência tomou na bola, para o time da casa. ... Jefferson faz o lançamento, vem o Afogados, a finalizar o guardo. ... e vem Jefferson, vem o Afogados, Jefferson, mateu para o gol! ... toca a bola, equipe do Ibis, Jefferson chegou para retomar, pode dar contra-ataque para o time da casa, o lançamento. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.